Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, galera, segundou. Vamos para cima. Essa turma aí está começando a semana com energia, rapaz. Eu estou vendo vocês aí do outro lado. Eu já vi várias fotos, hein? Várias fotos aqui do nosso grupo, do WhatsApp, dos municípios, dos povos. Estou vendo aí que vocês estão aí. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui, conectadinho. Landry Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré. E o que mais, meu diretor? Qual é o outro município? Santo Antônio do Lisboa. Eita, turma forte. Vamos que vamos. Vamos, Diego Moura. E eu quero saber quem é que está aí. Ariel Martínez. Nossa querida Fátima Campello. Retornou? Retornou? Vamos que vamos. Queridos, projeto, disciplina de projeto começando para vocês hoje. Segundou. O nosso assunto hoje, olha só o nosso conteúdo que o nosso querido diretor vai colocar aí agora. Olha aí. Conteúdo extremamente importante para vocês, da área de finanças, que vão lidar com temáticas acerca das empresas familiares. Então, o nosso intuito hoje, meus queridos, é fazer vocês, primeiro, refletirem sobre essas empresas, qual é o perfil dessas empresas, mas para vocês elaborarem uma temática voltada para o projeto de vocês com base nisso. Ou seja, qual é a finalidade do nosso projeto interdisciplinar? buscar aprendizado. O aprendizado através de quê? Da conexão de vários conteúdos. Então, hoje, a gente já entra e aprofunda, hoje e amanhã, tá? Nas próximas aulas, com relação a trabalhar dentro de empresas. E aí você pode, por exemplo, construir o seu projeto, seu projetozinho interdisciplinar, você pode construir focado, principalmente, em levantar dados acerca dessas empresas familiares. Hoje nós temos no mercado a maioria das empresas, a maioria das empresas tem uma gestão familiar. Tem uma gestão familiar. Então, por que é que a temática é tão forte? Porque vocês vão lidar, por exemplo, se vocês não forem para o setor público, vocês vão lidar com empresas que famílias vão estar à frente delas. Que a gestão vai ter um familiar e ali eu vou ter também, em outras funções, outros familiares. Então, as empresas familiares são a maioria no nosso país, principalmente aqui no Nordeste. E aí você vai ter que saber lidar com essas situações. Entenda que a profissionalização, por exemplo, das empresas familiares, ela vem num movimento muito grande. O estabelecimento de metas mais profissionais na questão financeira, a área de vocês, voltado, principalmente, para processos internos, como profissionalizar esses processos internos. Então, vocês já terminando essa fase estudantil, escolar, já se preparando no curso técnico de finanças, vocês também já estão se preparando para um modelo de empresa familiar que vai se estar constantemente profissionalizando. A ideia é vocês entrarem no mercado de trabalho, tendo, por exemplo, quem escolheu uma temática de falar sobre empresas familiares, levantando estudos sobre isso. Olha só que legal, porque aí você já faz um projeto. Projetozinho, vou colocar ali, relembrando para você como é que é. Você faz lá, escolhe a temática, escolhe os objetivos específicos e o geral, um geral, três específicozinhos. Vai justificar acerca por que você está querendo atingir esses objetivos. Levanta uma hipótese sobre isso. Olha a estrutura, estou falando sobre a estrutura do projeto já. Já encaminha a questão de quais autores falam sobre esse conteúdo e já tenta desenvolver um diálogo entre os autores. Na metodologia, na fundamentação científica, partindo para a metodologia, se você vai pesquisar dentro das empresas, se você vai levantar através de estudos disponíveis na web. E aí, analisar esses resultados, estabelecendo ele em gráficos, apresentando eles em situações diferentes, para daí fazer as suas considerações finais, que seria a estrutura básica, por exemplo, de um projeto. Então, veja, para você que está entrando no mercado, para você que é da geração Z, presta atenção, presta atenção, levanta a cabeça, olha para mim. Isso, levanta a cabeça, olha para mim. Pega papel e caneta aí, olha, vai anotando os bizus que os professores estão passando aqui para vocês. Vocês só em estarem aí, já mostram que são mais do que vencedores, gente. Só vocês estando aí, prestando atenção à aula, porque vocês estão absorvendo o conteúdo científico. Não é informação, é conhecimento. Lembra disso. Então, aproveita esse momento para poder colocar tudo em ordem e se preparar para o mercado de trabalho. O projeto interdisciplinar, que busca o aprendizado, ele simplesmente te prepara também para você levantar dados de como é que está a situação aí do seu município, a situação da tua cidade aí. Já pensou? Você já levanta, já faz uma pesquisa em algumas empresas ou empresa lá com os colegas lá, faz dois, três colegas no grupo. Já faz uma entrevista com um comerciante, com um empresário. Já levanta as perguntas em relação à empresa. E aí você já faz um diagnóstico aí com o nosso querido professor mediador que está aí com vocês. junto, ele vai estar ali acompanhando, a gente monitorando aqui da capital. Resultado, você já tem uma estrutura que vai te alavancar para o mercado. Olha só que massa. Olha só que massa. Então, isso já cria uma expectativa para que você também se projete e mostre o conhecimento que você tem. Aí as pessoas vão ficar assim, ó, surpreendidas. Por quê? Porque você já tem ali o conhecimento, levantou, deu um diagnóstico de graça para a empresa, porque foi fazer um projeto para poder apresentar aqui no canal. Não é isso? Para fazer a apresentação no canal. Resultado, você já entra com o estudo de caso, mostrando o que está acontecendo aí nas empresas familiares. Olha que tema formidável, gente. Olha que tema formidável. Tá bom? Então, fiz essa contextualizaçãozinha para dar uma ligada em você. Está chegando a reta final. Aí em setembro já vamos estar com as apresentações dos projetos. E aí eu quero ver vocês, ó, dando sangue, dando sangue. Mas não é só pelo trabalho, é pela carreira de vocês. O projeto, gente, vai impulsionar a carreira de vocês no mercado. Uma vez que vocês vão ter contato com esse mercado. Então se liga, se liga, fica ligadinho aí, tá? Não esmorece, não. Quero uma automotivação contínua aí, tá bom? Vamos que vamos? Então bora lá para o conteúdo. Meu querido diretor, vamos lá. Olha só, o nosso objetivo hoje. O que que é? Primeiro, vamos levantar o reconhecimento dessas características das empresas familiares. A gente precisa entender qual é a realidade local. Vocês, principalmente, que estão aí, meus queridos, vocês que estão aí, lembrem-se de que vocês fazem parte desta sociedade que está aí. Isso, Ilha Grande. Show de bola. Bom dia para vocês também. Pessoal de Landry Salles. Quero o pessoal de Landry Salles participando, hein? Pessoal de Finanças aí participando. De Nova Santa Rita também. E Nossa Senhora de Nazaré. Quero a turma botando o quente aí. Botando o quente e prestando atenção no conteúdo. Então, então veja o seguinte. É neste contexto que a gente tem que começar a levantar com algumas perguntas. Veja o que a gente fez, por exemplo, na aula passada. Algumas perguntas sobre o conteúdo da aula passada. Destaque as principais atividades econômicas do setor primário e secundário. E aí a gente colocou como resposta. Primário. O extrativismo. O extrativismo florestal, mineral, animal, produção, agrícola, criação de animais. Secundário. Aí você tem a atividade que transforma matérias-primas em insumos, gente. Em produtos acabados e semi-acabados. Ou seja, não esquece disso, porque isso vai fazer parte da tua vida na construção das finanças, por exemplo. Tu vai lidar com empresas que estão ali voltadas para o extrativismo. Especificamente voltada para a questão agrícola, produção agrícola. Então, você tem que ter a ideia do que acontece em cada um dos setores. Na segunda pergunta. Qual o conceito de agronegócio? Lembra que a gente falou sobre muito, muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, sobre a questão do agronegócio? Pois é. O agronegócio é uma soma de todas as cadeias produtivas. Uma soma. Olha só que formidável. Você tem aí no agrobusiness um campo enorme para você atuar profissionalmente. quer fazer uma pesquisa acerca disso? O teu projeto vai ser estruturado acerca disso? Pois manda ver, gente. Porque ele trabalha sobre produção, distribuição. Ele vem com a perspectiva de comercialização, olha só, de alimentos. Quem é que vive sem alimentos? Pois é. Quem é que vive sem energia? Olha aí, ainda tem fibras na história. Então, as perguntas foram focadas para vocês refletirem acerca disso. Para vocês poderem estar massificando no cérebrozinho de vocês. Olha o pessoal aí dando bom dia, um bom dia com a energia. O pessoal de Landry Salles aí, está vendo? O pessoal aí não estava dormindo não. A turma está quente. Eu quero ver a dos outros. Só que quem deu bom dia aí até agora foi Ilha Grande e Landry Salles. Quero ver o pessoal de Nossa Senhora do Nazaré. Santo Antônio do Lisboa. Quero ver Joaquim Pires. Essa turma toda aí. Eu quero ver se vai dar bom dia ou não vai. Pelo IPTV ou pelo YouTube. Seguindo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esta agricultura hoje, familiar, ela está ligada a... E por isso que a gente coloca familiar, porque as pessoas que envolvem ali estão na principal cérebro da sociedade, que é a família, gente. Então é muito importante vocês terem essa ideia. Olha a nova Santa Rita aí. Rapaz, a turma está antenada. A turma está antenada também. Estou gostando de ver. Está faltando gente ainda da bom dia. Está faltando gente ainda da bom dia. Mas vamos que vamos. Então veja. O colher, o plantar... Aliás, o plantar primeiro, né? O colher depois. A criação de animais. Os passeios aí com os animais. Isso reforça uma perspectiva que você tem tudo isso no cenário. Mas a agricultura familiar está no plantar e no colher. Tá? É claro que ela vai se estender no agrobusiness para a criação de animais, por exemplo. Tudo bem. Mas lembre-se que nas perguntas que nós fizemos do conteúdo passado, olha só as nossas respostas. Na terceira, quando eu falo de antes da porteira, é que faz parte do agronegócio você identificar, né? Que pertence a um estágio de planejamento antes da porteira. Olha só as ferramentas de gestão. O planejamento entra como a principal. levantamento do crédito, do que eu tenho como máquinas de preparo de solo. Os corretivos, a questão dos fertilizantes, a questão das sementes, a questão dos equipamentos. Isso tudo também voltado para os defensivos agrícolas e pecuários. Então, mostre quando eu levanto o aspecto antes da porteira, eu quero fazer todo o levantamento. O que eu tenho que me preparar ao iniciar o agrobusiness? Já na quarta questão, as atividades dentro da porteira, quer dizer o seguinte, o que eu estou fazendo para executar? Aí, entre vocês, um técnico em finanças, ele vai, além de estar gerindo os recursos de finanças, ele vai estar voltando para os recursos humanos também. Então, o aspecto que vai estar interligado as relações trabalhistas, questões legais, vocês vão ter que se atualizar, as questões fiscais, tributárias, os juros, como é que está dos empréstimos, dos impostos, principalmente. Então, isso tudo faz parte da tua construção como técnico. Você vai lidar com essa complexidade. Lembra disso. Lembra disso. Nós estamos recapitulando aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa situação. Olha só, essas duas questões aí, para você dar uma recapitulada e dizer o seguinte, tá, e o que isso interfere, por exemplo, hoje, nas empresas familiares? E muito. Porque você vai lidar, não é com a questão, ainda, né? Não é com a questão só profissional. Então, existe muito ainda empresas no agrobusiness que estão tentando se profissionalizar. E é por isso que a gente fecha um assunto com o outro. O assunto do agronegócio foi da aula passada. Mas a gente dá essa recapitulada para fazer com que você entre nesse cenário e saiba o seguinte, é verdadeiro mesmo isso aí, professor. Porque tem muita empresa aqui que a família é dona e tal, e aí tem uns parentes, aí às vezes a gente não, a gente entra, mas aí tem que lidar com as situações familiares também. Pois é. Isso vocês vão ter que estar utilizando a favor de vocês. são expertise que vocês vão ter que ter para estar lidando com esses negócios quando vocês estiverem no mercado de trabalho, tá? Quem já está, já está começando a entender sobre isso. Mas aí, quando eu falo, por exemplo, extrativismo, eu entro aí, ó. Eu tenho a questão do extrativismo animal, extrativismo vegetal, do mineral, ok, mas quando eu me realmente adentro nas citações que a gente levou, né, para que vocês elevem o nível de conhecimento de vocês falando sobre empresas familiares, você vai entender que o Adat, ele fala o seguinte, que expõe as empresas, o que é que faz com que elas se exponham, né, as suas características especificamente? Elas trazem uma personalidade, gente, diferente, elas são interdependentes, certo? Porém, aliás, elas são independentes, porém, os seus proprietários, na maioria, que fazem parte da família, são os administradores, eles têm que entender que eles têm obrigações e direitos. Então, isso tudo é decorrente de um modelo de de gestão, olha só que maravilha, de um modelo de gestão. Então, entendo o seguinte, com o passar do tempo, existe e tem que haver uma separação de pessoa física para pessoa jurídica. faz-se necessário, por quê, professor? Nas empresas familiares em peculiar, de forma peculiar, que ela seja clara e distinta, mas por quê, professor? Que ela seja de uma forma transparente, principalmente, que possa ser executada no dia a dia. Aí, eu vou pedir para o meu diretor compartilhar a tela. Então, entenda o seguinte, olha só, veja que eu estou colocando aí a ênfase no modelo de gestão, certo? Se eu tenho uma empresa, ela é familiar, você está lá, você vai lidar com as finanças da empresa, você técnico, você está vendo aí, o modelo de gestão que tem que ser um profissional. Por exemplo, o proprietário, ele não pode pagar as contas da empresa, teoricamente, ele não pode pagar as contas da empresa com o cartão pessoal dele, porque senão vai ter uma confusão danada em relação a quando eu for para a contabilidade e você vai estar lidando com o contador direto. Isso causa uma confusão danada, gente. Eu já vi, por exemplo, empresários misturando conta pessoal com conta profissional e o responsável pelas finanças da empresa dele pagando conta pessoal dele com o cartão da empresa. Ou seja, depois isso dá uma confusão danada com relação à contabilidade. Então, entenda que esse fator gerencial é decisivo para você que é técnico em finanças. Você pode levantar, por exemplo, no seu projeto uma pauta acerca disso. Entendeu? A dificuldade que é fazer com que os empreendedores, as empresas familiares, na agricultura, por exemplo, no agrobusiness, qualquer outro negócio, como no comércio, como dono de uma padariazinha aí na sua região, dono de um restaurantezinho ou então de um barzinho, como é difícil fazer com que o empreendedor ele equilibre isso. O pessoal é o físico e eu tenho um jurídico que é da empresa. Como é difícil fazer isso? E isso pode ser uma temática a ser levantada por vocês para estudo. Tem outros, tem trabalhos acerca desta Seara, professor, por exemplo, em artigos, em periódicos, tem meus filhos, tem meus queridos, tem sim, viu? Você vai pesquisar e vai ter mesmo. Não tem por onde você deixar de pesquisar porque só o que tem é trabalho nessa área também. Então, isso te respalda para você levantar acerca desse assunto aí onde você está. Pensa nisso, pensa nessa estrutura de projeto com essa pauta, tá bom? E então, só então, eu vejo o seguinte, que toda organização precisa desse ciclozinho aí, de funções administrativas, eu preciso colocar, gente, pessoas que saibam mesmo o que é planejamento, isso é dentro da gestão, que definam os objetivos, que tragam a alocação dos recursos, que façam com que você entenda que você, como profissional, técnico em finanças, é a pessoa certa no lugar certo para poder organizar tudo, porque aí uma coisa é você planejar, outra coisa é você organizar. Você vai ter que disponibilizar esses recursos, para isso você precisa da ajuda de todos em uma estrutura, para que haja uma execução do que foi planejado lá atrás. A realização do plano é aqui, é o fazer, o Maximiliano, ele coloca isso como um ciclo contínuo. Agora veja, ele tem setas indo e tem setas voltando. Sabe por quê, gente? O indo e voltando é o seguinte, eu posso rever o que eu tentei organizar, eu posso rever o que eu tentei organizar, planejar, é flexível, é, o que eu não posso deixar é de fazer, eu não posso deixar é de fazer. Então veja, quando eu estou controlando o que eu estou executando, automaticamente eu estou passando informações que eu estou fazendo certo ou não em relação ao planejamento. Aí eu posso verificar o seguinte, controlei, verifiquei que não estou certo, estou analisando, fazendo checklist ali no controle e já estou modificando o meu planejamento, ou seja, é cíclico, é cíclico, mas é cíclico onde eu tenho flexibilidade para modificar. Olha Joaquim Pires também e Nova Santa Rita dando um bom dia aí, sensacional, essa turma está ligadinha, essa turma está ligadinha, estamos chegando na reta final aí do nosso projeto e os nossos queridos mediadores vão estar aí dando suporte para os nossos alunos. Estamos juntos, meus queridos, estamos juntos. Então, a ideia é você fazer essa mesclagem, tá? A ideia é você fazer essa mescagem de colocar a gestão, por exemplo, como uma pauta de facilitar, para facilitar a dinâmica das empresas familiares. Então, veja, assumindo esta situação, eu faço algumas reflexões, tá? Falando sobre empresas familiares, o que este mesmo autor relata? Num sentimento mais restrito, seria apenas, por exemplo, um casal e seus descendentes com um plano mais amplo. São incluídas, por exemplo, pessoas com vínculos sanguíneos ou jurídicos, sendo que essas pessoas são denominadas parentes. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, um cunhado, um irmão, os agregados, eles estão, fazem parte também, um primo, um tio, uma sogra, um sogro, eles fazem parte de uma posição de empresa familiar, claro, sendo consanguíneo, tendo vínculo sanguíneo ou não, entra a perspectiva familiar. Da união desses conceitos, a gente tem o quê? Que empresa familiar é toda organização na qual uma ou poucas famílias concentram o poder da decisão envolvendo o controle da sociedade eventualmente que participam do quê? Da gestão, meus queridos. Aí é que entra a situação. Veja que eu tenho questões aí que são muito discutidas, tá aí pequenininho na tela, mas eu vou poder levantar com vocês os assuntos e vou reforçar aí os tópicos que estão nesta arte, tá? Questões de gênero em famílias, em empresas familiares. O que que nós temos? Nas questões de gênero, tá? Questões de gênero. Eu tenho, por exemplo, uma predominância, uma dominação masculina. Então, os homens geralmente estão à frente das empresas familiares. Os homens. Este perfil está se modificando. O perfil está se modificando aos pouquinhos. Por quê? Porque as mulheres estão em número maior buscando conhecimento. Então, as mulheres, com o passar do tempo, o que está acontecendo? Opa, elas estão assumindo uma certa sucessão familiar. A sucessão familiar é o seguinte, o pai morreu, o pai se aposentou, a filha assume, certo? Ou então, a esposa assume. a transformação está à frente da estrutura. Por quê? Porque eu tenho na sucessão as mulheres ocupando o cargo de liderança. O equilíbrio da empresa familiar patriarcal está se tornando matriarcal, está se tornando mais feminina, graças a Deus, né? Graças a Deus. Os sentimentos que envolvem o amor e a competência são dois sentimentos diferentes. Aqui, competência, eu volto para a questão comportamental e técnica e os sentimentos em relação à questão passional, eu entro na perspectiva do amor. Agora, veja o seguinte, quando eu entro na questão do equilíbrio, ó, do equilíbrio de empresa, família e a gestão feminina, eu tenho alguns indicadores. Primeiro, as restrições culturais, o machismo é muito grande, o machismo é muito grande nesse contexto, conflitos entre o papel da família e os papéis familiares e os papéis dentro da empresa, a disputa de poder, de autoridade, as percepções do fundador, isso tudo é um contexto a ser maturado. Os facilitadores, a rede de apoio, ela traz um contexto também diferenciado. Por quê? Porque eu venho com toda uma perspectiva de flexibilidade de horário, exageradamente, uma interação e envolvimento com a família, percepções do fundador que às vezes são confrontadas entre as gerações, fora, que nós temos o seguinte, o grande preconceito em relação ao desempenho feminino. As mulheres, cada vez mais, gente, vêm com a escolaridade elevada. O estilo de gestão feminina é bem diferente, é bem diferente. Vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Quando a gente coloca essa forma comportamental aí, veja o seguinte, preste atenção, olha só, a gente já entrou em várias empresas familiares ao longo desse nosso tempo de consultoria dentro das empresas. O que a gente verifica? Que é muito difícil, é muito difícil você estar gerindo também emoções. Às vezes, por quê? Por exemplo, os filhos se preparam demais e vão se confrontar com os pais que, de certa forma, criaram o negócio e acham e têm a concepção de que aquilo não precisa mudar tanto. Já a nova geração chega com a energia para tentar trazer a inovação, para tentar trazer a criatividade e há esse choque de gerações. O que acontece da maioria dos grupos? Primeiro, quando o grupo é muito grande, geralmente, a gestão familiar, quando é o pai e a mãe que estão à frente, alguns optam por direcionar algumas empresas ou algumas filiais, quando o grupo é grande, para alguns filhos e eles serem responsáveis por aquelas empresas e darem retorno e serem cobrados profissionalmente por isso. Então, mostra que aquela função já vem com o início de uma profissionalização. Cada vez mais a mulher está ocupando esse espaço. Por isso que a gente está falando aqui da questão da gestão feminina. A quebra deste preconceito do paradigma do machismo em relação à mulher não está liderando vem sendo quebrado. A gente precisa melhorar mais ainda? Sim. Precisamos melhorar porque nós temos mais mulheres buscando conhecimento. Pasmem isso, gente. Olha só. mais mulheres buscando o conhecimento do que homens. Então, o homem está ali naquela soberba que acha que sabe de tudo, que acha que não precisa estudar. Resultado, está ficando para trás. E o mulherio estudando. E o macharal ficando para trás. E assim vai. Isso é uma questão de gênero. E isso você vai ver. A evolução vai aí mais e mais mulheres na liderança de empresas familiares. Na agricultura já tem um número enorme. Você pode ver quando você entrar nas empresas. Você vai ver um número enorme de mulheres à frente das empresas. Então, aí onde você está é um fator também que você pode levar como um tema. Levanta a cerca da gestão da feminina dentro das empresas familiares. Se é valorizado ou se não é. Se é diferente ou se não é. Olha que pauta extraordinária você pode estar utilizando aí, gente. Olha o que você pode estar utilizando aí como diferencial. Por exemplo, se nunca fizeram um trabalho no seu município na sua cidade em relação a isso você vai ser a primeira pessoa a fazer. Professor, mas eu sou homem eu vou fazer um trabalho sobre mulher. Qual o problema? Coloca alguém na equipe também. Coloca uma colega aí na equipe para fazer junto. Tá? Na dupla. Vai fazer de dupla? Coloca você e mais uma colega. Mas usa a temática para te colocar te posicionar aonde você está. olha só, gente. Usa o conhecimento como moeda de impulsionamento para você. Tá certo? E essa é uma temática sensacional. Tem muitos artigos sobre ela. Tem muitos trabalhos de conclusão de curso também sobre ela. Então, para você é um diferencial. É um diferencial. Então, vamos nos aprofundar mais sobre isso. Tá? Voltando para os slides. Então, veja. Tá. Tais empresas elas surgem, gente. Elas surgem. da ideia de alguém que quer empreender. Certo? Que quer abrir o negócio. Tá bom? Que na maioria das vezes é audacioso. Não veja o audacioso com ganancioso. Tá, gente? Não tem nada a ver. Audacioso e ganancioso. As pessoas confundem, por exemplo, ambicioso, a pessoa que tem ambição com ganância. Não. Ganância é aquela pessoa que faz qualquer coisa para chegar ao sucesso. Qualquer coisa quer dizer o seguinte, passar por cima da cabeça dos outros. Comportamentalmente. Trapacear nos negócios também. Entendeu? Mas o audacioso ter audácia, ele tem ambição. Ele não tem ganância. Então, traz aquela visão de uma ideia prática. E aí, geralmente, ele vai buscar em pessoas que ele confia. Geralmente, na empresa, na família. Só que a gente sabe que não tem essa história, né? tanto empresa familiar como não. Confiança não é igual à competência, por exemplo. As empresas familiares, elas são organizações muito importantes. Elas fomentam, trabalham um crescimento enorme para o nosso país. Num contexto internacional, principalmente, nós temos grandes empresas, grandes grupos que começaram o familiar. A questão dessa paisagem econômica que tem, esse cenário, 80%, e hoje é um maior número do que 80% das empresas no mundo é familiar. Então, gente, não tem como fugir. Não tem como fugir. Você vai sair de uma, vai entrar na outra e vai ser uma empresa familiar. O que é que você tem que ter? Capacidade de quê? De adaptação. De adaptação. Que maravilha! adaptação. A adaptação é a palavra de ordem. Vou botar melhorzinho aqui. A adaptação é a palavra de ordem. A adaptação. A palavra de ordem para quem quer avançar em empresas familiares. Opa, professor. Então, isso faz me refletir o seguinte, eu tenho que sair realmente respaldado com competências técnicas voltadas para a gestão. Tem, tem que saber as interações dentro da gestão. Você tem que mostrar que é competente realmente, que sabe o que é diretrizes, os caminhos estratégicos para uma empresa chegar a resultados lucrativos, que entende de planejamento estratégico, que é isso que as empresas familiares precisam saber, que tem que existir um planejamento operacional junto com o pessoal que faz lá, se é uma empresa rural que faz a colheita, que executa o trabalho de forma organizada e que você pode controlar fazendo acompanhamento de que? Acompanhamento dos resultados constantemente, só que antes eu tenho que saber quais são os resultados planejados, que são adequados, os que são adaptados principalmente, o que trazem as transações realizadas numa perspectiva de ação corretiva e que fazem com que você possa estar remanejando constantemente esses resultados, não foi o esperado, eu faço a ação corretiva e imediatamente replanejo o que eu fiz estrategicamente para realizar as ações. Então, olha aí, gente, você tem que usar a ciência a seu favor, o método de gestão. Gente, se falam muito que gestão é uma arte, é uma arte depois que for ciência. primeiro você aplica o método, depois você vai usar da tua arte para poder ser mais flexível em relação ao que você vai estar executando. Porque nesse cenário que nós estamos agora, não tem espaço para quem não é globalizado e competitivo, não tem espaço. As pessoas que não têm essa capacidade de se destacar e de contribuir com a economia vão perecer, vão perecer. então, as empresas familiares são grandes e responsáveis mesmo pelo desenvolvimento local. Então, se você for ver, as empresas que estão aí dentro, na sua localidade, dentro da sua cidade, elas são responsáveis pelo desenvolvimento. Elas trazem a luz da lucratividade para o município, porque aí é este empreendedor que vai gerar imposto para o município e o município vai poder reverter isso em políticas. públicas, em políticas públicas, ou seja, o poder público lhe dá concessão para a empresa, que é a empresa familiar e, em troca disso, eu tenho a aplicação das políticas públicas por meio dos impostos que a empresa familiar tem que pagar. Todavia, a gente sabe que o perfil das empresas familiares no Brasil, especificamente, ele está estabelecido dessa forma aí, desse jeitinho aí. Olha aí. Tempo e atividade. Aí você tem também o comando dos negócios em percentual. Tempo e atividade e o comando de negócios. Você tem aí a primeira geração. Primeira geração com 26%. Primeira geração. A terceira geração com 33%. E a segunda geração com 41%. Olha só, o maior número qual é? É quem vem depois. Os filhos, o trabalho de legado, aí você tem com mais de 50 anos de atividade, 46% das empresas se mantém. 41% das empresas se mantém com mais de 20 anos ou menos de 49 anos e 13% com menos de 20 anos. Então, essa é uma pesquisa nível mundial de 2010. Tem 12 anos. Imagina como é que está agora, gente. Imagina como é que está agora. Veja que quando a gente levanta esse cenário, as empresas familiares mostram que o objetivo é ter o impacto do ponto de vista que seja o impacto econômico e social. Diversos estudos estão analisando constantemente quais são as empresas que estão emergindo aí. Elas, gente, é que realmente geram emprego e renda para o país. As empresas familiares. 80% delas na América do Norte e da Europa elas estão como empresas familiares. Então, você vê que o número não baixa de 80%. Então, a maioria eu creio que aqui nos últimos anos nós temos números de 90%. Então, é um número muito grande de empresas familiares. Isso move e faz com que você perceba o seguinte. Então, se nós temos um grande número de empresas familiares, aos trancos e barrancos elas dão certo. Pois é. Aos trancos e barrancos elas dão certo. Mas isso quer dizer que elas não precisam melhorar? Claro que precisa. Olha só esses casos de famílias aí de empresas familiares. Número de pessoas da família trabalhando na empresa quando ela é empresa familiar. Veja bem aí. Olha o maior número. Até 3. 56%. Até 3 pessoas trabalhando. Nenhuma. Quando tem uma empresa familiar que nenhum trabalha. Olha aqui. 6%. Olha o número como é irrisório. Até mais de 5. 16%. De 4 a 5 pessoas da família trabalhando. 22%. Então, você vê que o maior número aqui de pessoas trabalhando na empresa da família é de mais de 50%. O número de integrantes dentro do conselho administrativo que não está ali no dia a dia mas está dentro do conselho de administração. Aí você vê também de 4 a 6 o maior número de 4 a 6. Até 3 você tem ali dentro da empresa mas de 4 a 6 56%. 53%. O menor número é de até mais de 10 que fica ali quase pareia nos 13% de 1 a 3. E um número já bastante representativo de 7 a 10 pessoas dentro do conselho em grandes grupos familiares. Então, veja, nesta questão geral, na questão geral, qual é a reflexão que nós fazemos? Esse tipo de empresa normalmente se inicia com a ideia de quem tem o sonho que é o empreendedor. O sonho de ter um negócio que possa ser disseminado deixando como um legado nesse processo de construção para a família. Além da questão do sustento. O legado aí é a reflexão do sustento. Saiba que esse legado tem que preparar muito bem para que as próximas gerações não possam acabar com esta empresa. A empresa familiar acaba tornando-se uma empresa complexa pela questão de ter você em um ambiente familiar e empresarial. De haver uma confusão. De se levar problemas da família para dentro da empresa. Se não se ter essa divisão, o consenso das questões teóricas e a aplicação dos estudos acerca das empresas familiares é um fator relevante para você levantar como pesquisa. agora é claro também existe dificuldade de se adentrar um pouquinho sobre o que está acontecendo e o que acontece nessas empresas familiares exatamente pela questão da privacidade. Então alguns números mostram o seguinte cenário olha só no planejamento por exemplo de sucessão para os altos executivos em grandes empresas no Brasil olha só quais são os números que nós temos aí veja só o maior número que nós temos é de 54% maior número que nós temos 54% 54% das empresas familiares 54% gente olha aí mais da metade não tem nenhum plano de sucessão não sabe se é o filho que vai assumir se é um profissional se o pai que foi o idealizador construiu criou a empresa se ele morrer quem é que assume tem um plano de sucessão agora entra um outro cenário 45% tem um plano de sucessão para no mínimo alguns executivos isso em 2014 em 2014 então você tem aí oito anos há oito anos atrás para todos os executivos senhores por exemplo existe um plano de sucessão apenas 16 empresas para 12% dessas empresas se preocupam com a maioria dos executivos senhores e um pequeno número de 17 para os executivos senhores também então você vê a preocupação ainda não chegou por exemplo na casa dos 80 na casa dos 90 não chegou ainda tem muito a ser trabalhado uma pauta muito interessante também para vocês levantarem planejamento de sucessão dentro das empresas outra situação que a gente pode estar levantando a gestão a gestão dessas empresas familiares com o processo de internacionalização ou seja alguns comerciantes começam também a exportar a importar a ter um investimento maior em tecnologia eu preciso ter modelos que sejam duradouros empresas feitas para durar trazendo sustentabilidade e longevidade dentro do mercado e isso trazer longevidade e sustentabilidade faz com que você tenha a construção constante de um mapa estratégico onde você possa ter a noção da saúde financeira da empresa onde você possa saber quais são os seus clientes além dos clientes internos quais os outros clientes que tipo de processos internos você precisa estar modificando constantemente para não ficar estagnado então esses processos internos eles continuam nesse contexto processos internos e o que é que está se aprendendo aprender e estar buscando crescer e estar buscando crescer o que que é veja bem um dos fatores de conflito na gestão das empresas familiares pode ser visto como uma questão inicial que é a confusão entre a empresa e a família família e a empresa tendo um caixa único olha só aí ó tendo um caixa único deu um apagão aqui meu diretor tá ok aqui tá ok né então perceba o seguinte esses quatro fatores meus queridos esses quatro fatores são quatro perspectivas que você na gestão já tem que começar a olhar eu não posso deixar você como técnico em finanças se eu quero fazer um trabalho vamos supor de novo planejamento estratégico é um mapa estratégico para as empresas familiares tratando da gestão para diminuir esses conflitos de gestão aqui por exemplo opa então você vai vai ir para cima de que vai em cima do financeiro em cima dos clientes em cima dos processos internos das rotinas administrativas do dia a dia vai tentar aprender e crescer com as situações de dificuldade principalmente vai tentar desenvolver uma forma de melhorar a performance através desta dinâmica saiba sobre isso saiba que você tem esse papel que é o papel decisivo gente é um papel decisivo dentro da sua profissão de técnico em finanças essa gestão aqui ela mostra muito isso olha só esse cenário tá o cenário aqui este cenário ele traz a questão do discurso traz a questão do altruísmo do comportamento mas traz a questão do condicionamento agora isso condiciona a que a uma outra reflexão a um estabelecimento das discussões sobre o que que eu vou levantar sobre recursos sobre situações de despesa de despesa pessoal e profissional essa estrutura toda opa então eu vou ver qual é a importância disso para a organização financeira dessa empresa que vai repercutir na vida da família também o que não pode é confundir situações da empresa e essa maturidade gente eu coloco pra vocês poucos tem maturidade esta maturidade profissional profissional por este motivo é que estar implantando ferramentas instrumentos de gestão nas empresas familiar se faz muito muito necessário se faz muito necessário então vocês vão ver e vão sentir a dificuldade de estar dentro da organização onde a palavra organização ela não é colocada como prioridade então há uma desorganização uma desorganização em relação a isso agora entenda esse conceito é um conceito que nós temos que estar discutindo sobre ele constantemente porque ele faz parte da nossa vida quando eu entro na questão a pessoa que fundou a empresa ela vai ter sempre razão não mas vou colocar alguma situação pedir pro meu querido diretor compartilhar a tela olha só quando a gente coloca aí né a questão do fundador veja bem a gente já esteve já num grupo fazendo um trabalho de aplicação de novo modelo de gestão e olha só o que que acontece nós fizemos um diagnóstico dentro dessa empresa dentro desse grupo e dentro do grupo havia uma confusão muito grande entre os filhos então por exemplo pai e mãe eram gestores e tinham três filhos aliás quatro filhos e esses quatro filhos cada um com uma empresa também dentro do grupo só que eles não se entendiam e havia uma briga constante por egos né quem era melhor quem fazia mais que o irmão X estava entrando na área dele e assim então começou a se ter muitos problemas em relação à entrada de mercado pelo mesmo grupo dentro da família com o passar do tempo se viu que no levantamento dessa desse desse cenário muitos dos filhos não tinham competência para estarem gerindo seus negócios isso foi diagnosticado dentro do levantamento financeiro dentro da aplicação de liderança dentro da verificação dos processos internos se eles aprendiam e colocavam a organização para crescer se eles sabiam lidar com os clientes realmente entendeu então foi feito tudo isso um trabalho minucioso em relação a isso qual foi a conclusão do trabalho em relação a isso essa situação é que tinha dois caminhos os pais eles continuavam com os filhos e aí com o risco da empresa falir quebrar porque em alguns casos algumas filiais já tinham quebrado tá e ou eles tiravam os filhos da liderança daquelas empresas colocavam profissionais gabaritados com competência para gerir e totalmente isentos da questão passional porque eles iam estar lá focados em dar resultado e aí não tinham porquê por exemplo ter conflito porque o pai estaria cobrando o filho um resultado e poderia ser que o filho não entendesse que ali era uma cobrança de profissional para profissional entendeu dentro de uma empresa familiar e era o que acontecia nessa empresa nesse grupo então o que aconteceu uma decisão muito dura para que os pais tomassem essa decisão que era ou pegava tirava os filhos direcionava eles para outras coisas que não fosse o grupo e eles fossem ou ajudavam eles em carreiras individuais eles fossem para fora do grupo porque senão o grupo ia quebrar ou poderiam manter eles mas com a a problemática de sempre ter esses conflitos e eles não saberem separar a família assuntos familiares e assuntos profissionais e aí o que vocês acham que os pais fizeram o que vocês acham que os pais fizeram eles passaram muito tempo para tomar essa decisão mas quando tomaram gente foi decisivo para o grupo você sabe o que eles fizeram eles tiraram todos os filhos da empresa com a seguinte frase e quem tomou a decisão não foi nem o pai foi a mãe a mãe disse nós começamos só nós vamos terminar só porque assim eles começaram a empresa deles só o pai e a mãe eles não tinham filhos ainda então os dois começaram a batalhar os dois juntos entendeu depois que vieram os filhos os filhos cresceram entraram dentro da empresa e aí começou a confusão um disputando pelo ego do outro um disputando pelo amor do outro etc e tal então o que eu quero colocar para vocês é uma realidade que acontece dentro das empresas mesmo tiraram os filhos aí deram para os filhos ajuda para que eles continuassem as suas carreiras porque um tinha feito medicina e estava dentro da empresa em um outro segmento que a empresa era o outro tinha feito advocacia o outro tinha feito administração o outro tinha feito entendeu só que a decisão foi acertadíssima gente depois que eles tiraram os filhos e eles colocaram o seguinte vocês saem a gente mantém a empresa e quando a gente morrer vocês já tem a ideia do que pode fazer e aí vocês fazem o que vocês quiserem se vocês continuam com a empresa se não porque enquanto a gente estiver vivo nós vamos estar aqui com essa empresa que a gente iniciou quer dizer há uma maturidade por parte dos pais que foi assim sensacional porque eles mostraram o seguinte cada um segue na sua vida nós ajudamos até onde a gente puder mas o que a gente continuou aqui nós vamos deixar não vamos deixar isso acabar por conflitos ou por picuinhas ou por não saber gerenciar a divisão entre questão profissional e família que é muito importante então veja poucos grupos tem isso poucos grupos e nós temos exemplo esse grupo é aqui é aqui de Teresina isso tudo eu quero que você reflita porque são temas extremamente sensíveis que aí você pode avançar nesses temas mas é claro precisa de abertura mas pode levantar hipótese sobre isso tá certo continuando então veja empresa familiar tem os seus players eu tenho a propriedade familiar eu tenho a própria família e eu tenho o negócio né eu tenho aqueles que estão fora do eixo aqui ó eu tenho uma turma que tá dentro do eixo tá aí o denominador comum família quem é sócio dentro da empresa e os funcionários tá dentro do balai balai de gato grande menino olha aí aí você vê ó quem não é na família não é funcionário não é mas é sócio certo não sou funcionário sou sócio mas não sou na família então eu tenho da família sócio e não sou funcionário tem que é aqueles membros da família mas só é membros da família não é nada dentro da empresa tem aquele que é da família não é sócio mas é funcionário olha só a complexidade aí tem aquele que não é da família não é sócio mas é funcionário tá lidando com ele dentro do negócio E tem aquele que não é da família, é sócio e ainda é funcionário. Tem uma participaçãozinha como sócio e ainda é funcionário. Olha só as diversas nomenclaturas em uma gestão de empresa familiar. Olha só que peculiar, gente. Olha que cenário aí. Isso mostra o seguinte, o Rocha afirma. A profissionalização é um processo de evolução. E eu digo mais, evolução positiva. Trazendo a formalidade, a profissionalização da gestão da empresa familiar, ela faz parte desse processo. Ela tira e descaracteriza essa família patriarcal. A valorização pela competência e o desempenho para gerar resultados positivos para a empresa é primordial. A pessoa está lá por ser competente, não só por ser da família. Veja que quando eu entro, por exemplo, na questão da governança, eu entro num contexto de que eu tenho gestores que são proprietários, mas não familiares, 6%. Mas olha só o outro cenário aqui de novo. Eu tenho aqui 6%, mas é um número pertinho dos gestores familiares que são proprietários. Que está no meio aí, no miolozinho, num denominador comum entre propriedade, que não são gestores, mas nem familiares, em aqueles que estão na gestão, gestores não familiares e não proprietários, e aqueles que são familiares, não gestores e não proprietários, mas está dentro de um contexto geral. Então, você vê a diferença aí, nesse contexto e nessa numeração. A gestão administrativa, ela é decisiva, gente. Ela faz com que você traga uma nova formatação para o corpo diretivo para a organização. Então, é esse formato que a gente tem que ter. Uns modelos onde há uma conexão, onde você vê, repetindo aí o slide, este modelo, você tem que pegar a conexão, mas trazer o profissionalismo. A gestão familiar é focada em quê? Eu tenho que trabalhar a burocracia, saber que a lealdade e a submissão faz parte de um contexto de respeito à hierarquia. O confronto, principalmente, ele pode ter um processo de amadurecimento. Então, sabe o seguinte, conflito vai ter em qualquer empresa. Pedir para o meu diretor colocar aqui para a gente e focar no seguinte, olha só. Vão ter conflitos em empresas familiares e não familiares. Qual vai ser ali a tênue e, aliás, o fio condutor disso é a profissionalização. Empresa familiar ou não? Eu tenho que ter. Tá certo? Vamos finalizar a nossa aulinha e retornamos em três minutinhos para outra disciplina. Não sai daí! Fuuu! 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 Obrigado.